Eu vi isso, mano. Pra quem que nós vamos procurar agora de programa? Toddyn e Namora. É, só se fosse um birão, uma albara, um Brasil. Quem mais, ô Toddyn? Neija. O Neija ia ser engraçado, meu irmão. Foco de live de 15 minutos por dia e ainda dois match me ganhando o Discord falando que o quê? Cross, o Cross também ia ser engraçado, viado. Ô, e vou falar mais, vou falar mais. Se vocês falaram o nome do Cross, eu lembrei. Mano, chalézinho, todo mundo marcou gol, viu? Nossa. Chalézinho foi embaçado, viu, pai? Não, todo mundo não. O Brasil ficou no sustento. É, só o Brasil ficou no sustento. Mas é que ele tá apaixonado, né, ô Todd? É, ele tá apaixonado. Aquele lance lá, pai. Ele tá apaixonado. O Brazos, ele tá apaixonado. Ó, Crocs fez gol, Gui fez gol, Gui fez dois gols. Birão, será que pode falar ou deixa pro Birão falar? Eu acho que o Birão vai ficar acanhado, né? Não vou nem falar daí do Birão. Nem fala, né? Fala que o Birão pegou. Quantas eu não vou falar? Aí a gente vai fazer, que é mais de uma. Sei lá, sustenta. Ninjinha, Ninjinha ficou no sustento da Camila. Ninjinha ficou no sustento, mas pegou. Ninjinha ficou lá umas... Ficou no podcast lá umas três horas de chalézinho, mas quando eu ouvi, Ninjinha dava uns beijos, velho. Ninjinha sustentou também. Quem mais? Crocs sustentou. Titio, Biro, mano. Mano! A do Crocs geral já sabe. Como assim, Iaguinho? Mais conversou que beijou, papo reto. Que isso, Thalim? Ó, o Bara. O Bara não tava, mano. Thalim também marcou o dele, né? O Thalim deixou o dele. O Thalim deixou o dele. Papo reto. O Thalim deixou o dele. 190 era o Biro, não, cara? Que isso, tá louco, cara? Gui e Biro delas. Aí, quem mais, mano? Que marcou? Tem mais gente que marcou, pô. Gagadas. Gagadas. Gagadas deixou. Passou levando também. E você? Eu marquei o meu, né? Luizinha, pai. Pai, não tem como, né? Ô, JC. Bola essa pegada do bom. E aí, Duro? Tô bem, e você? Aí eu e o Gordinho só ficou como? Na realidade. Gordinho, Gordinho marcou. Que esse cara tá zoando, galera. Calma. Gordinho, Galeguinho. Já vai pro Bel, já. Não, Gordinho, Galeguinho. O Gordão marcou. O Gordão marcou, tá? Eles conhecem o Gordão por causa do DRL lá, pô. Teve o Gordinho e o Gordão no DRL. Eles sabem quem é, né? Cheguei esse AP aqui, Davi. Como é que tá? Gordinho marcou fora de casa. Se liga, cara. Gostaria de saber se compensa eu dar sub nessa live bomba. O Compensão JTC é essa semana live todo dia, velho. Tô falando, mano. É o Focas, velho. É a semana live todo dia. Se eu não fizer live todo dia essa semana, velho, eu vou raspar o bigode e a barba. Pode ser? Combinado ou não? Sim. Foda-se. Já faz, então. Isso é um favor pra você. Que isso, galera? Vocês acham que eu vou... Cara, eu vou ficar mó feio sem isso aqui, velho. Vocês não acham, não? Já raspa, então. Se você quer fazer isso já, pior que eu não quero, não, velho. Pensei nisso agora. Fala aí, Tudinho. O cara já queria raspar e tá metendo essa. Pior que não, cara. Cara, eu vou ficar feio sem isso aqui. De verdade. Todo dia, no mínimo, mais de três horas. Que bigode e barba. O projeto é aqui, pai. Certo, eu cuspi tudo. Sabe aqui? Ainda bem que você ficou esse tempo off. Deu tempo certinho de pintar na frente do local da live das missas. Vê se ficou bom. Hoje? Cara, o que é isso, cara? O cara pintou um leão com um cavalo e me mandou aqui. Eu deixei ele. Não entendi nada, velho. É hora do react que você manda essa porra aí. Já raspa domingo, faz parte da semana. Como assim, Gabriel? Não entendi. Raspa domingo, faz parte da semana. Ah, que domingo... Ah, tá, entendi. Não, domingo ontem não contou não, pai. Ontem eu tava lá em casa ainda, desmontando o meu PC pra montar aqui. O bagulho tava louco. Quero ver então. GBR. Você é o cara, irmão. Beijo no coração, obrigado pelo sábio. Pode confiar que vai ter. Essa aí é pra live de domingo, que é o culto. Que é o culto? Ontem foi um resenha boa aí, mano. Escolhendo a foto.